No dia o sol não surgiu, na noite o céu não brilhou Mas um guerreiro partiu e a favela chorou Misericórdia Senhor, receba mais um irmão Conforte toda a família, coração por coração Notícia ruim é assim, pega a gente de surpresa Quando tu menos espera, cadeira menos na mesa Água escorrendo no rosto, eu sinto um gosto salgado Gota de uma tonelada, é a lágrima do palhaço Que vai seguindo sorrindo, mesmo passando sufoco Que está sempre reagindo, mesmo estando indisposto Buscando forças no além, tentando encontrar a paz Eu acredito também, que Deus sabe o que faz Sigo de cabeça erguida, eu nunca vou fraquejar Missão brava, só é dada pra quem pode suportar Batalha mais difícil, é do mais forte guerreiro Mais forte que o mundo na guerra, contra mim mesmo Sigo de cabeça erguida, eu nunca vou fraquejar Missão brava, só é dada pra quem pode suportar Batalha mais difícil, é do mais forte guerreiro Mais forte que o mundo na guerra, contra mim mesmo No dia o sol não surgiu, na noite o céu não brilhou Mais um guerreiro partiu e a favela chorou Misericórdia Senhor, receba mais um irmão Conforte toda a família, coração por coração Notícia ruim é assim, pega a gente de surpresa Quando tu menos espera, cadeira menos na mesa Água escorrendo no rosto, eu sinto um gosto salgado Gota de uma tonelada, é a lágrima do palhaço Que vai seguindo sorrindo, mesmo passando sufoco Que está sempre reagindo, mesmo estando indisposto Buscando forças no além, tentando encontrar a paz Eu acredito também, que Deus sabe o que faz Sigo de cabeça erguida, eu nunca vou fraquejar Missão brava, só é dada pra quem pode suportar Batalha mais difícil, é do mais forte guerreiro Mais forte que o mundo na guerra, contra mim mesmo Sigo de cabeça erguida, eu nunca vou fraquejar Missão brava, só é dada pra quem pode suportar Batalha mais difícil, é do mais forte guerreiro Mais forte que o mundo na guerra, contra mim mesmo Aê! Tá! Made in Favela Tchau! 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 Tchau!